Olá, bem-vindo a mais um Devocional. E hoje a palavra do Senhor para as nossas vidas é Não andeis ansiosos. Deus cuida de você. Mateus 6, versículo 25, que nos diz assim E é Jesus dizendo Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida Quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo Quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento E o corpo mais do que as aves? E Jesus está explicando Que se ele cuida das ervas do campo Aí Jesus diz, olha para a erva do campo Olha como está florido o campo, está verde, está cheio de flores Porque o próprio Deus, ele lança sobre a terra a chuva Ele lança aquele sereno, aquela brisa suave O próprio Deus rega. O nosso Deus, ele cuida de tudo Aí Jesus continua dizendo, olha as aves do céu O próprio Deus alimenta, cuida delas Porque não é o homem que cuida das aves Pois sim, o nosso Deus Aquelas aves que são livres Que estão em meio ao mundo afora Que estão no campo Que estão em suas matas O próprio Jesus cuida E ele está ensinando Não é você mais importante que todas essas coisas? Então, ele também vai cuidar de você Se ele cuida das aves do céu Dos campos, imagina de você Jesus estava explicando Veja Salomão em toda a sua glória Em toda a sua riqueza Salomão, ele não se vestia como um rei O que Jesus está ensinando? Que Salomão, ele não era soberbo Ele era um homem humilde Jesus falava, não faz o mesmo Os homens do mundo As nações, não é assim? Quer se mostrar que veste melhor Que tem mais, quer se ostentar Hoje nós vemos em nossa sociedade Um povo que sustenta Um povo que quer ostentar aquilo que tem Quer mostrar que tem Posta na rede social Ah, eu estou bem Posta lá no seu Instagram Tudo que está fazendo Começa a postar Depois, de repente Não entende por que Começa tudo errado Porque vem a inveja Sobre a vida das pessoas E começa a vir Muitas coisas acarretando A gente pode ver Em jornais Falando Pessoas que postaram O que tinha Veio ladrão E roubou Porque postou Então, meus amados Vamos vigiar Não vamos andar Ansiosos Porque Jesus Ele disse Que a ansiedade Ela nos atrapalha Isso quer dizer Que nós não estamos Confiando no agir de Deus Em nossas vidas Jesus, ele nos ensina Nos cai primeiro O reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas Vos serão acrescentadas Então, quando você busca O reino de Deus Tudo que você pedir Será acrescentado Na sua vida Porque o Pai sabe De tudo que você precisa E um tempo da minha vida Eu andei muito ansiosa No meu trabalho Era muito cliente Eu trabalhava com o público Cliente chegando E cliente te observando O que você estava fazendo E aquilo foi desencadeando em mim Uma certa ansiedade Porque você ser observado No seu trabalho Você começa a querer fazer Mais rápido E ali você não tem Um tempo nem de respirar Então, eu comecei No automático Sem eu perceber A desencadear Essa ansiedade E isso não fez bem Para mim Isso não faz bem Para você Porque a ansiedade Nos causa Dor de cabeça Dor no corpo Você começa a falar Mais rápido Daquela pessoa Que é tranquila Você não vai ter paciência Você vai mandar a pessoa Anda logo Isso não Deus não quer para nós Mateus 5.3 Jesus, ele nos ensina Que bem-aventurado Os humildes De espírito Porque deles É o reino dos céus Bem-aventurado Os mansos Porque herdarão a terra Bem-aventurado Os pacificadores Porque serão chamados Filhos de Deus O Davi No seu Salmo 23 Ele citou Leva-me às águas Tranquilas Confia o seu futuro Nas mãos dele Porque Jesus disse Que não adianta Você ser ansioso Porque se você for ansioso Você não vai conseguir Acrescentar nada Na sua vida Porque nós Não mandamos Nosso futuro Mas se você confia Seu futuro Nas mãos do Senhor Você está no caminho certo Começa a pedir ao Senhor A sabedoria Peça para Ele Se você é ansioso Faça como eu fiz Peça para Deus Estratégia Para Deus te libertar Dessa ansiedade E isso Fez um efeito Muito grande Na minha vida O Senhor me deu Algumas estratégias Que eu pude fazer Que melhorou muito Fácil? Não foi Meus amados Vou te falar Eu era realmente Muito ansiosa E eu venho Dia após dia Vendo como melhorou Pedindo Deus Estratégias Eu comecei a fazer Caminhadas Porque fazer caminhada É uma excelente estratégia Você começa a caminhar Tira um tempo Para você Investe em tempo De qualidade Para você E você vai ver Que realmente Cientificamente É comprovado A caminhada Ela faz bem Para a saúde Diminui o estresse Faz bem Para o nosso corpo Para a nossa saúde Investe uma alimentação Saudável Alface Veja as propriedades Da alface Ela alivia a ansiedade Aveia Uva Mel Então Você pode pedir Ao Senhor Estratégias E o Senhor Vai te dar Essas estratégias Isso Você vai estar Dizendo para Deus Que você confia nele Quando você Descansa O nosso próprio Deus Ele nos ensina Que Ele criou Os céus e a terra No sétimo dia Ele descansou Então Ele foi O seu exemplo vivo Descansa Tira um tempinho Para você Respira E você vai ver Como tudo Na sua vida Vai melhorar Tem sentido para você Essa palavra Meus amados Eu espero que sim Eu espero que esteja Ajudando a sua vida No seu devocional diário Porque juntos Nós vamos crescer No reino dos céus E eu quero encontrar você Lá no reino de Deus Morando com o nosso Pai Celestial E como será lindo Esse dia Amém? Vamos orar? Altíssimo Deus Deus e Soberano Pai Senhor nos leva Senhor a essas águas Tranquilas Essas águas de descanso Nos ensina Senhor a confiar Meu Pai No Teu agir Senhor todos os dias Em nossas vidas Deus eu coloco A minha vida Minha família Senhor nas Tuas mãos Eu coloco Meu Pai Cada vida Meu Pai que está Senhor ouvindo Essa mensagem Nas Tuas mãos Abençoa Senhor Teus sonhos Liberta eles Meu Pai Da ansiedade Nos liberta Senhor De toda ansiedade Meu Pai Porque quando nós Confiamos em Ti Aí o Senhor Meu Pai Está livre Meu Pai Para trabalhar Em nossas vidas Amém Meus amados Fala assim com a sua mão Em posição de receber A graça do Senhor Jesus Cristo E as doces comunhões Do Espírito Santo Seja sobre a sua vida Poderosamente E eu te espero aqui amanhã Para mais um Devocional Tchau, tchau